Olá, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui o vídeo pedido, né? Por alguns e outros não, mas vou mostrar pra vocês aqui um vídeo de compra, gente. Eu comprei alguns esmaltes, né? Alguns produtinhos aí pra cuidados também e vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Quem aí tá querendo saber? Quem aí gosta de comprinha, gente? Ah, eu amo compras. Mas... Vou começar logo pro vídeo não ficar muito longo, porque eu quero fazer outras lives também, se der tempo hoje, porque eu não sei, né? A gente começa a fazer live e perde o tempo. Oi, Elisa! Tudo bem? Oi, Aninha! Então, vamos lá, gente, ó. Vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu comprei. Vocês já devem ter visto aí no feed, né? E vídeos também. Mas eu vou mostrar aqui logo o completo, porque já tá na hora de mostrar, tá? Vamos lá. O primeiro produto que eu comprei, minha gente, foi esse daqui, ó. Quem lembra que eu mostrei nos stories quando ele derramou? Sim, esse secante aqui, ele não pode ficar deitado, tá? Porque ele derrama. Mas ele é maravilhoso. É um dos meus preferidos, que ele é secante, ó. Não é oleoso, ele é free, né? Que ele não tem esses três componentes aqui pra quem tem alergia. E ele ajuda muito na secagem rápida do esmalte, tá? A dica que eu dou é sempre mantenha ele em pé, pra vocês não perderem. Porque o meu tava bem mais da metade, deixei viradinho assim e perdi totalmente o meu óleo secante, né? Ele foi R$8,99, tá? Vai depender aí da sua região, quanto é que vocês acham. Outro produtinho também é a base, casco de... a base concreto. Ai, gente, tô perdida aqui. A base concreto, é... eu tinha comprado... eu tenho uma coleção da base concreto, né? Dessa base da Top Beauty. Porém, a única base que caiu e quebrou foi essa daqui. Então, eu estava sem... como vocês sabem, eu vou estar intercalando bases. Eu vou mostrar pra vocês opções de bases e mostrar também a minha rotina de cuidados, tá, minha gente? Pra quem tá chegando aí, é só acompanhar os stories, o IGTV, assistir as lives também, que é bem explicativos. Bom, é... esse esmalte aqui, ele é um dos meus favoritos, tá? Ele tá entre os meus favoritos aqui de bases fortalecedoras. Então, eu gosto bastante e eu comprei. Eu não lembro quanto foi, eu acho que foi uns R$4,00. Eu não lembro, gente. Não, acho que foi uns R$8,00 ou R$9,00. Não sei. Eu não lembro porque tá sem preço, então eu não lembro. Mas tá nessa faixa aí de R$8,00 ou R$9,00, se não me engano, tá? Outro produto que eu estava louca atrás, eu vi alguém usando aqui no Facebook, alguma... Acho que foi alguma seguidora minha e difícil de achar, gente. Sério, muito difícil de achar. É... É daqui da marca Moda. Ele é um hidratante de cutícula com óleo de argã. Ele é... Ó, vocês podem ver que ele tem duas cores. Ó, ele é um hidratante de cutícula, você tem que balançar pra misturar e passa nas cutículas com ou sem esmalte, tá, minha gente? Ele também é free, ó. Não contém esses três componentes que dá alergia e ele é para cuidados, tá, minha gente? Então, depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica na unha, né? Como é que passa direitinho em outro vídeo, tá? Então, é só vocês, gente, acompanharem as lives aqui no meu Instagram e no meu canal no YouTube também, onde eu faço lives e faço vídeos também pra vocês. Lembrando que aqui o meu perfil, ele é voltado diretamente para os cuidados com as unhas naturais, né, minha gente? Para fortalecimento, crescimento, hidratação e cuidados aí do dia a dia. Pois é, é muito bom os produtos da moda. Eu já... eu acho que faltam algumas coisinhas da moda pra me fechar minha coleção. É... vamos lá. A próxima comprinha que eu fiz foi esse daqui que eu já usei em live também. É... quanto mais brilho melhor, brilha ou surta, né, minha gente? Ele é bem bonito. Então, é... eu não tinha esses glitters aqui nessa tonalidade. Eu tenho um outro da Avon, mas é um pouquinho diferente. Eu acho que foi uns quatro e pouco, cinco reais. Também não lembro o valor desse daqui. Mas tá nessa faixa de preço. Gente, eu encontrei esse removedor! Acho que foi três e pouco, tá? Três e pouquinho. E... é maravilhoso, minha gente. Se você tem a oportunidade, se aí na sua cidade tem, é... desses produtinhos aqui da Farmax, compre, tá? Quem tem unhas fracas e quebradiças não pode usar acetona. Não sei se... tipo, pode usar acetona pra remover o esmalte da lateral, tá? Mas não pode usar acetona. Então, invistam em removedores, tá? Removedores salva unhas, tá, minha gente? E esse aqui, ele é com hidratante e vitamina E, tá? Eu só... a única coisa que eu não gostei muito foi... é... dele tirando o esmalte vermelho, tá? Mas isso aí é muito a gosto. Vamos mostrar mais outro. Lembrando que aqui no meu perfil, minha gente, tá lotado de dicas. E no meu canal no YouTube, é só vocês assistirem aí os vídeos, tá? O link do meu canal no YouTube está no meu perfil. Tem inúmeros vídeos pra vocês, inúmeros posts. Lembrando que aqui é de graça. E eu amo mostrar as dicas pra vocês. Eu vou mostrar aí os cuidados, tá? Porque eu já fui ex-roedora de unha, hoje eu estou aqui dando dicas, né? De cuidados, de fortalecimento e tudo mais, tá? Vamos lá. O outro que eu comprei foi essa base aqui. Ela é base da Dailos, que é uma base de preparação. Ela tem melaleuca, tá? E ela ajuda contra fungos. Ela é antifungicida. Não, antifúngica. E ela é vegana, tá? Quem aí é vegano? Eu vou estar usando, como eu já disse, bases na minha semana. Várias bases aí na minha rotina de cuidados, tá? Por que que eu vou estar usando várias bases aí? Porque eu estou atrás de um público, eu estou atrás de pessoas que querem cuidar das unhas. Então, eu vou estar mostrando opções, como eu já mostro aqui há muito tempo, de cuidados, né? Como bases, olhos e tudo mais. Então, como vocês sabem, eu tenho um kit de bases. Eu sou viciada em produtinhos aqui para os cuidados. E essa daqui é a minha mais nova basezinha. Se você usou, me conta a experiência de vocês com cada produtinho, porque isso ajuda outras pessoas a estar investindo em um produto bom, né? E também para ver se funciona em você ou não, que é muito importante. Ai, estou me enrolando tudo. Misericórdia. Outro também, ó, foi R$5,00. Essa base recuperadora, tá? É uma base recuperadora concentrada em queratina. Ó, ela fica... Gente, é a dica que eu dou, tá? Existem vários tipos de base. Essas bases assim, ó, que contém geralmente queratina, vitamina E, entre outras, são as mais grossinhas, tá? Na minha opinião, no meu ver, essas bases assim são mais hidratantes, tá? Mais hidratantes que vai ajudar, principalmente na recuperação da unha. Tem bases que são mais finas, então vai ajudar no fortalecimento, mas você tem que entrar com hidratação. Tanto é conformal ou sem formal, tá? Então, para você que está começando aí a cuidar das unhas e não sabe, tem várias bases grossinhas assim e é perfeito para esse momento, tá? E aqui também é free, gente. Quem tem problema aí encontrar bases é que sejam para pessoas que têm alergia. Então, ele aqui não contém três fórmulas aí que causam alergia. Gente, minhas cutículas estão ressecadas, tá? Eu tinha lavado a mão com sabão e ficou assim. Eu que lute. Daqui a pouco vai ter uma hidrataçãozinha aqui em outra live. Vamos lá. Eu já mostrei aqui em vídeo. Eu já mostrei aqui em vídeo, tá? Sobre esse produtinho aqui. É para pessoas que têm dificuldade, né, gente? Coloca a mão na boca, gosta de ruer unhas. Esse daqui não é base, tá, minha gente? Vocês podem estar passando tanto na unha como em esmalte, como eu já expliquei nos vídeos, tá? Ele foi nove reais. E, gente, sério, é horrível. Se você tem problema com unhas, como ruer unhas, tá? É só vocês assistirem o vídeo aí que eu explico bem direitinho. E é horrível. Ele é um liquidozinho, ó. Fica no esmalte por mais de 24 horas e pode usar aí três vezes na unha. E o bicho é ruim. É horrível. Mas para quem está... Principalmente quem está querendo parar de ruer unha. Para quem já parou de ruer unha e coloca a mão na boca, isso faz com que a unha enfraqueça, que a unha descame. É maravilhoso. Outro também que eu comprei, ainda não mostrei aqui, mas eu estou mostrando, né? Eu peguei essa base aqui hipoalergênica, tá? Para quem tem problema aí com alergia. Esse daqui é uma das opções. Já sim, já usei e tem vários vídeos aqui mostrando, tá? Eu acho que eu vou fazer um vídeo amanhã no meu canal no YouTube, fazendo um tour pelas minhas coisas de unha, tá? Vou mostrar tudo para vocês e nos mínimos detalhes. Mas daí é só amanhã ou domingo, tá? Vamos lá. Esse daqui é uma base hipoalergênica. Se você usou, gente, me avisa aí se funcionou para você ou não. Ela foi R$9,00. Ela é para unhas sensíveis, diminui a possibilidade de alergia. E vocês vão estar tratando a unha de vocês, né, minha gente? Não contém esses três negocinhos aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei porque tem muita gente que tem dificuldade, mesmo eu não tendo alergia a formol, né, essas coisas. Tem pessoas que tem dificuldades em achar produtos hipoalergênicos. Então, eu estou mostrando aqui para vocês opções para esse processo aí, tá? Porque dá para cuidar das unhas, sim, sem usar formol, tá? Aqui eu uso um pouco de cada, né, com formol, sem formol e também ajuda bastante, ó, gente. O outro é esse vitalizante aqui, ó, que também foi R$9,00. Eu já mostrei aí nos vídeos, tá? Ele é um complexo fortificante para unhas quebradiças, que eu vou mostrar para vocês na minha rotina de cuidados que eu gravei nessa madrugada. Mas eu ainda não postei por falta de tempo. Outra comprinha também foi esse extra brilho. Foi R$9,00. Eu ainda não tive a oportunidade de testar ele perfeitamente para dizer para vocês como é ele. Aqui está dizendo que é uma cobertura intensificadora. Unhas com sensibilidade. Maior rapidez na secagem. E ativação, ativação de cores, ó. Ele é para alérgicos free, tá? Então, se você tem alergia, vocês podem estar usando. Não contém formadeído, não sei o que ou isso aqui. Também, para quem tem dificuldades em achar um extra brilho que seja hipoalergênico, tá? Ele não tem três componentes aí de... Acho que é free, é. Tem esse daqui, né, minha gente? Você já sabe. Eu vou testar para vocês uma esmaltação para ver se ele realmente seca rápido, né? Como é que é... Como é que ele vai ficar na unha. Gente, o serum é para fortalecer... Para hidratação... É... O da Anitta, o da Risqué também é muito bom. Mas tem várias opções aí para vocês. Ó, gente. Esse daqui é o óleo de cravo. Ele tem... Ele é um cheirinho mais forte do óleo de cravo, tá? Então, se você não gosta de cheiro do óleo de cravo, melhor evitar, porque ele é bem fortezinho. Ó, eu já mostrei também. É um recuperador de unhas danificadas. Ele é um tipo um serum, tá, minha gente? Ele vai absorver na unha. Eu vou mostrar para vocês aí, decorrer aí das lives, né? Quando eu vou fazer minhas unhas de preparação de unha. Se você não sabe o que eu estou falando, tem vídeos aí onde eu preparo minha unha, né? Para receber bases. E... Muito mais. Outra base que eu comprei, também tem vídeo dele aqui, também tem vídeo no meu canal no YouTube, sobre esse extra fox, né? Que foi R$9,00. E ele é uma base para recuperação de unhas, tá? Vocês vão ver muito esses tipos de... Eu vou fazer assim, tipo uma lista, sabe? Do que eu devo usar. Eu tenho muito produto, minha gente. Muito produto mesmo. Então, eu vou ter que fazer uma lista aí do que usar primeiro, para vocês ficarem aí sabendo qual é o mais top, ó. Ele também é freio. Gente, tem publicação dele aqui, tá? Foi R$9,00. O outro também, ele é um serum, tá? Ele é um serum restaurador, ação antioxidante, fortalece as unhas e evita descamação. R$9,00 também, tá? Tem vídeo dele aqui no meu perfil, no meu canal no YouTube. Lembrando, minha gente, que... Não, não usei. Da Muriel, não. Não encontrei, na verdade. Vamos aqui, gente. Lembrando que eu sou uma pessoa que ama cuidar com as unhas. Então, eu vou estar usando, intercalando aqui produtos, tá? Mas, caso você queira usar somente uma base, um serum, você decide, tá? Mas, eu sou viciada em cuidar com as unhas. E eu dou essa dica para vocês. Esses produtinhos que eu estou mostrando aqui, como bases, né? Eu não vou mostrar para vocês nem antes, nem depois. Por quê? Porque minha unha já é forte. Então, se eu pegar aqui um produto fortalecedor e falar, gente, minha unha ficou forte por por causa desse produto. Eu estarei mentindo para vocês. Então, aqui é transparência, tá? Eu já falei. Minha unha é bem forte. Então, eu vou estar usando aqui produtos que vai estar me ajudando no fortalecimento e crescimento dela durante a semana, tá? Durante os meus cuidadinhos. Então, é por isso que eu vou estar intercalando aí os produtos. Outra base também, que também é extra forte, que é a Panthenol Vitamina. Tem também vídeos aqui, ó. Aqui no meu canal, no meu perfil, no meu canal no YouTube. São bases finas, que eu andei reparando. São bases finas. E é muito bom para esmaltação à noite, tá, gente? Eu gosto de fazer esmaltação à noite porque eu não sinto tanto calor e não dá bolinha. Então, para mim, ficou melhor. Então, essas foram minhas comprinhas. Deu, acho que... Eu não lembro o quanto foi que deu. Acho que deu cento e... Acho que foi deu cento e vinte. Cento e vinte e alguma coisa. Tá lembrando que dura muito, minha gente. Muito, muito, muito. Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe quantos produtos aí eu já tive, né? Quantos produtos eu tenho de cuidados com as unhas. Se você tiver dúvida em algum produto, me diga. Às vezes eu solto aí umas caixinhas aí de perguntas nos stories, tá? E dicas também nos stories. Quando eu solto caixinhas, eu quero saber de vocês qual produto vocês querem que eu mostre para vocês como é que fica na unha. Dando a avaliação dele, né? E é isso aí. É, geral... Ó, gente, eu vou dar uma dica aqui bem rapidinha, principalmente para quem está chegando, tá? É, não é obrigado você ter tudo isso, tá? Primeira coisa, não é obrigado você ter tudo isso. O que eu dou de dica para vocês. É, tem uma base que vai te ajudar no endurecimento, né? Fortalecimento. Ou vocês podem ter... Dependendo do estado de vocês. Geralmente, uma base dessa, ela ajuda no crescimento e fortalecimento. Mas se vocês não quiserem, vocês podem estar usando outra base, né? Uma base reconstrutora, mais hidratante. A diferença. É que é até assim, ó. Um com formol e outro sem, sabe? E hidratação também visto em produtos hidratantes, tá? Como serums, como óleos. Isso vai te ajudar a não quebrar com facilidade. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu vou fazer alguns vídeos, assim, de marcas, né? Mas eu não gosto muito, não. Mas eu vou fazer. E eu vou também estar mostrando para vocês. Gente, é muita coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, estarei respondendo. Ó, para quem tem problema aí com alergia... Cadê? Ó, para quem tem problema aí com alergia, gente. Vocês vão ter um extra brilho e uma base hipoalergênica. Então, vocês têm dificuldade? Aqui a marca, né? A marca, né? Da Maru Casco Cavalo. Tem essa possibilidade aí para vocês. Porque eu já vi muita gente me perguntando qual base usar. Estabilho, eu não sabia que tinha estabilho free, né? Para alérgicos. Eu não sabia. Eu fui saber na hora que eu comprei. Geralmente, alguns extra brilhos não tem, é, dizendo free, né? Então, é maravilhoso aí para quem tem alergia. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei resumir aqui. É, vou fazer live. Eu quero pintar essa unha aqui, ó. Mas a minha cutícula estava inflamada. E eu acabei puxando cutícula, me lasquei. Então, vou ter que passar aqui uma pomada bem potó para dar uma cicatrizada. Minha mão está bem ressecada, ó. Ressecadinha. Olha, gente. Estava aqui fazendo uma faxininha. E... Bem complicado. Então, é isso aí. Um beijo. Um beijo para vocês. Tchau, gente.